Fala, pinguim, aqui é o Linux Nave. Opa, não preciso disso aqui não, não tô usando ele ainda. Bom, esse é um vídeo de primeiras impressões com o Big Linux, eu não instalei nada no Big Linux ainda. Então vem aqui comigo conferir minhas primeiras impressões aqui com esse sistema, vem cá. Ó, esse aqui é o Big Linux, né? Eu acabei de instalar, na verdade eu instalei ele ontem, antes de dormir. Eu não sei quando você tá vendo isso, mas hoje é 1º de agosto de 2022. Eu instalei só ele, eu não fiz nada, eu fui dormir. Eu falei, ah, amanhã eu mexo no sistema, que vai começar o mês de agosto, é, sistema novo. Tá aqui, é a primeira impressão, cara, eu... Bom, acabou que ir mexendo aqui nas aplicações, eu deparei com o Simple Screen Recorder já aqui no sistema. E aí eu decidi gravar aqui, né, pelo próprio sistema aqui, pra ficar mais bonitinho. Acabou que os layouts que tem no Big Linux, eu acabei escolhendo esse aqui, pelo menos por enquanto. Ele tem esse menu aqui, e aí eu vim dando uma olhada no que vem e tal, né? Tem muita coisa aqui que no vídeo da review eu vou mostrar, assim, melhor e tal, no de 7 dias, nos demais vídeos. Aqui, o calendário, ele tá se posicionando de uma forma diferente aqui, né, ele mostra aqui os dias, se tiver compromissos aqui, eu acho que sincronizado pela conta, pelo Google Agenda, vai mostrar aqui pelos dias. Aqui a parte de volume, os dispositivos, aqui a parte de rede, o Wi-Fi e tal. Aqui o KDA Connect, que eu já conectei aqui com o meu dispositivo, ele já vem com o KDA Connect instalado, né, só você configurar. Aqui dispositivos removíveis, ele já localizou aqui o meu HD de backup. Aqui a parte de Bluetooth, meu mouse Bluetooth conectado. Aqui o Simple Screen Recorder, fazendo a captura. Aqui a parte de atualizações, ele só tem 180 atualizações aí, pra serem feitas, né, ele é base Manjaro. Daqui a pouquinho eu vou mexer com isso. Aqui o Simple Screen Recorder. Aqui deve ser o LibreOffice. Temos alguns programinhas. Essa é a central de controle. Tem uma tela de boas-vindas. Não, essa aqui é a central de controle. Introdução, aqui. Esse aqui é o que vem primeiro, né, logo que a gente instala o sistema. Olá, Raquelinux! Comece com algumas etapas simples. E aqui você pode mostrar esse aqui toda vez que iniciar o sistema. Eu venho aqui pro lado, aqui em temas do desktop, esse aqui eu achei muito legal, esse Fluent Dark. Por quê? Quando eu fui testar, eu dei uma olhadinha na instalação, ele fica aqui meio transparente. E mesmo quando você não tá mexendo ele, que ele tem esse efeito, ele fica com transparente o fundo borrado. Esse tema de ípones aqui das pastas, cara, achei isso muito lindo também, gostei muito. Aqui em desktop, eu tinha escolhido esse aqui, mas aí depois eu acabei escolhendo esse, né. E ele ficou um menu bem compacto aqui, com tudo aqui, e eu não tenho dois aqui, um em cima e um embaixo. Nesse aqui você tem um menu global aí, então fica a critério. Eu não vou mudar aqui porque ele encerra a sessão quando a gente troca. E aqui em ajustes, eu posso ocultar o gerenciador de grupo, se eu não quiser entrar. No caso, eu tô com Fedora, né, eu fiz mês passado a review. E assim, o beginning não está me servindo pra tudo, eu não preciso entrar no Fedora pra nada. Então, eu vou ocultar aqui o gerenciador de boot group. Eu habilitei aqui o pesquisar arquivos, né. Aqui, se você tiver numa máquina virtual, você pode habilitar isso aqui também, né, renderizar o desktop via software. Aqui também, eu ativei no ROC, quando eu ligar o sistema, né, que aí você vai digitar um número e pá, não tem ali um número ativo. E aqui, aceleração do navegador, automático, ativar ou desativar. Beleza, foi aqui nessa parte. Deixa eu fechar aqui. É só vir aqui em escolher um avatar, pra colocar um avatar no início da sessão. Pacote de idioma, se não tiver completo aqui, que a gente mexe. Seguindo aqui, eu já coloquei o Firefox como navegador padrão. Você pode escolher, inclusive, outros aqui. Você pode clicar aqui em outros navegadores. E ele tem um facilitador aqui, né, dá pra instalar o Microsoft Edge, Pelimon, Vivaldi, entre outros. Continuando aqui, cadê a Connect? Eu já cliquei nele, ele abriu e eu conectei o meu smartphone. É por ele que eu envio aí os arquivos que eu gravo no celular, aqui pro computador e tal. Aqui, clicando aqui, ele vai abrir um instalador de drives muito legal, muito completo. Eu já dei uma olhadinha rápida aqui, cara. Vamos supor que eu tô com um problema na minha NVIDIA, né? Pode ser que funcione, pode ser que debogue. Então, eu não vou instalar ela agora. Em algum momento, talvez eu instale lá pro final. Aí, dos 30 dias, porque se quebrar o sistema, não foi culpa do sistema, é que a minha tá com um problema mesmo. Então, aqui você consegue fazer instalação de drives aqui pra facilitar o seu uso, pra melhorar o seu uso do sistema. Aqui as informações do seu hardware, né? Nesse Big Info aqui, impressoras, acho que, cara, eu fiquei fascinado com o layout, com tudo aqui do Big Linux. Eu gostei muito. Aqui, deixa eu prosseguir. Aqui eu não olhei muito. Confesso que eu não cliquei muito. Eu ainda tenho que dar uma olhada melhor na central de controle, na Big Store, nessa parte. Isso aqui eu não olhei ainda. Isso aqui vai ficar ou pro vídeo de 7 dias ou pra um vídeo posterior. Essa parte aqui, pelo que eu entendi, é pra você doar, ajudar o Big Linux. Isso aqui deve ser as redes sociais deles. E aí, você clica aqui e você terminou a parte aqui de introdução ao Big Linux, né? Clicou aqui, ó. Parabéns. Você concluiu os primeiros passos pra utilizar o Big Linux. Eu vou dar uma mexida aqui no sistema e tal. Vou fazer um vídeo de 7 dias. E conforme eu vi aqui a necessidade, ah, preciso abordar melhor o recurso tal, recurso X, Y, Z. E aí eu vou abordar, porque depois eu faço mais alguns vídeos. Eu não sei quantos vídeos eu vou fazer do Big Linux. Olha essa parte. Tem uma visualização aqui semelhante ao que o Gnome entrega, o macOS, né? Mais macOS. Assim, o Big Linux me surpreendeu. Tô surpreso. Tô, assim, feliz, satisfeito com o que eu tô vendo até esse momento, assim. Então, a impressão que eu tive, a primeira impressão, as primeiras impressões, é que se tratava de um sistema muito bem feito, feito por uma equipe, até feito, quem sabe, por uma empresa, mas não. Quem desenvolve ele é o Bruno Gonçalves, desde 2004, sozinho. Eu acho que nos últimos dois anos aí que ele recebeu mais algumas pessoas que estão ajudando, estão entrando no projeto. Então, assim, é um sistema muito bem acabado, muito bem feito, é uma distribuição brasileira e eu tô achando muito interessante essa experiência de testar o Big Linux agora, nesse mês de agosto. É lógico, eu vou fazer muitos mais vídeos, isso aqui não é uma review, é só a primeira impressão mesmo, as primeiras impressões que eu tive com o sistema. Tanto é que eu não fiz instalação ainda nem do Audacity, de programa nenhum, eu não fiz nada no sistema. Eu apenas dei aquela olhadinha e falei assim, cara, eu vou compartilhar essas primeiras impressões aqui com os inscritos do canal. Lógico, os próximos vídeos vai ser com o microfone aqui, vai ser com o Audacity, vai ser com o OBS, gravando a tela, vai ter uma qualidade de áudio melhor, e aí eu vou falar de alguns recursos melhores também. Então, fica aí com esse vídeo de primeiras impressões, segue o Hikerinuts lá no Instagram, me segue, aí eu acho um recurso interessante, eu vou fazer um story, eu vou colocar por lá, segue o Hikerinuts no Twitter também, tem um grupo de postagens no Telegram. Vejo você no próximo vídeo, comenta aí se você já usou Big Linux, usaria, sim, por que não, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí